Nós temos previsão esse ano de concurso da Cefaz, da Secretaria da Fazenda, vamos ter concurso para o auditor fiscal, vamos ter concurso para a Polícia Civil e vamos ter concurso para a Polícia Militar. Esses são os três concursos previstos para esse ano no Estado. Joana da Silva de Salvador, governador, até agora a contra-cheque não está disponível para consulta. Algum risco de atrasar salário? De jeito nenhum. Joana, em hipótese nenhuma vai ter atraso salário, eu não sei qual é o problema técnico na disponibilidade do contra-cheque, mas fique tranquilo, o salário vai sair em dia sem problema nenhum. E Góes deve estar sintonizado assistindo aí, risco zero, não tem problema nenhum. Nos deu uma palavra sobre se RH Bahia com problemas. É porque esse mês nós estamos implantando um novo sistema de pessoal, de informática, que é o RH Bahia, que é um sistema novo. Nós temos dois anos preparando esse sistema e entrou em vigor agora em janeiro. Então, evidente que tem um processo de implantação desse sistema e isso pode estar causando algum pequeno atraso na publicação do contra-cheque. Mas não se preocupe, não haverá problema nenhum, deu pagamento. Everton Souza, de Juazeiro. Coronel Anselmo, continua no comando da PM? Sim, continuará no comando da Polícia Militar. Eu não anunciei aqui o segundo escalão, isso eu vou fazer em outro momento, essa semana. Mas...